Vida amorosa Vai pedir conselho Fala aí velho barreiro Bebe que passa Usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernado na magaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernado na magaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba